Mas aí na Angola tá muito quente. Pessoal, eu não sou de Angola. Eu não sou angolano. Eu já disse muitas vezes. Eu sou de Moçambique. Eu sou... Podes mostrar tua rua na Angola. Eu já disse. Eu não sou angolano. Não sou angolano. Eu sou moçambicano. Moçambique. Repitam comigo. Moçambique. Aqui no Brasil, camarão está uma fortuna. Aí na Angola, como está? Como é que eu vou saber o preço de camarão na Angola se eu não sou angolano? Eu não sou angolano. Eu sou moçambicano. Só letra aí. Moçambicano. Mostra os peixes daí da Angola e ganha 20 compartilhamentos de cada. Mano, até quando eu vou ter que dizer que eu não sou angolano? Não tem como eu te mostrar os peixes porque eu não sou angolano. O meu país é Moçambique. Este aqui. Este aqui. Este aqui. Aí na Angola tem pastelaria. Eu não sei, mano. Eu não sou angolano. Eu sou moçambicano. Moçambicano. Não sou angolano. Quem pode responder? Eu sou angolano. Mas eu não sei, mano. Pergunte aos angolanos, tá bom? Eu não sei porque eu sou moçambicano. Não sou angolano, mano. Aí no Zimbábue tem churrascaria. Ah, estão a ver, mano. Agora já sou zimbabuiano. Parem com isso. Eu já vos disse, mano. Eu não sou zimbabuiano e nem sou angolano. Eu sou moçambicano. E Moçambique não fica na Angola nem no Zimbábue. Moçambique é um país, mano. Ah, parem com isso. Ah, já estou cansado. Eu sou moçambique. Aí no Quênia tem carne de leão à venda. Mas como é que eu vou saber se no Quênia tem carne de leão à venda se eu não sou queniano? Você já sabe, mano. Eu sou moçambicano, não sou... Eu não sou queniano. Perguntem eles. Eles vão dizer se tem carne de leão à venda lá, mano. Ah, mas já estou cansado. Eu sou moçambicano. Não sou nem angolano nem queniano. Moça... Aí no Afeganistão tem AK-47 barato? Eu não sei, mano. Eu não ensino no Afeganistão. Eu não vivo lá. Eu não sei. Eu sou moçambicano. Parem com isso. Eu nem sei qual é o preço de AK. Não sei, mano. Eu sou moçambicano. Tá bom? Eu não sou afegão. Perguntem eles. Eu não sei, mano. Eu não sei de nada. Eu sou moçambicano. Tá bom?